O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou ontem, durante o discurso na Assembleia de Deus, em Manaus, que deve indicar em breve um evangélico como ministro do Supremo Tribunal Federal. Em julho desse ano, Bolsonaro já havia prometido um integrante da corte terrivelmente evangélico. Ontem, ele também prometeu que lutará pela manutenção da família. No mesmo discurso, o presidente, por mais de uma vez, disse que sua chegada à presidência teve um propósito divino. Abro aspas. Deus tem propósito para cada um de nós. Eu jamais pensei chegar aonde cheguei. Tudo sendo feito contra a minha pessoa, sem dinheiro, sem fundo partidário. Aliás, tinham duas coisas a favor de mim, Deus e o povo a nosso lado. Por fim, aliados do presidente aproveitaram o culto para coletar assinaturas para a criação do partido Aliança pelo Brasil. Fala, Josias. Eu acho que o Bolsonaro não devia colocar Deus nessa história, né? E, em relação ao ministro do Supremo, ele tinha feito uma pergunta, ele perguntava, ah, será que não está na hora de termos um ministro no STF que seja terrivelmente evangélico? Depois ele chegou a dizer que saiu do tom de interrogação para a afirmação de que nomearia um ministro terrivelmente evangélico. Agora, repete essa compreensão de que o ministro, eu acho que deixa um pouco mais o Sérgio Moro distante da poltrona. E o que é que diz a Constituição? Eu acho que nessa hora é preciso lembrar. A Constituição prevê que um escolhido para ministro do Supremo precisa ter mais de 35 anos e menos de 75 anos. De resto, é preciso que ele ostente duas qualidades. Precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Não há no texto constitucional nenhum vestígio de condicionante religiosa. Quer dizer, se o sujeito for honesto e terrivelmente competente no manuseio das leis, um evangélico se reúne a essas condições, pode ser indicado e vai ser bem-vindo. Agora, num colegiado de 11 ministros, um evangélico talvez não seja suficiente para fazer o verão que o Bolsonaro está imaginando que possa ser feito em matéria de costumes, por exemplo. Nessa área, a Suprema Corte já se revelou muito avançada. coleciona decisões ali que favorecem a ciência, minorias, grupos sociais vulneráveis. Eu me lembro de memória, por exemplo, que foi reconhecida a legalidade das pesquisas com células-tronco, foi validada a lei Maria da Penha, validou-se também a interrupção de gravidez em casos de fetos anencefálicos, foi reconhecido o direito ao aborto no primeiro trimestre da gravidez, houve o reconhecimento da união homoafetiva. Quer dizer, esse tipo de decisão não vai, não é a presença de um evangélico no Supremo que vai mudar. Então, eu não sei qual é o critério do Bolsonaro. O Bolsonaro, noutros tempos, ele estaria dizendo coisas mais consequentes. Por exemplo, vou nomear alguém que eu tenha certeza que seja a favor da prisão na segunda instância, porque este é um princípio com o qual eu não admito ter diversações. Vou nomear alguém que seja absolutamente a favor do combate à corrupção no Brasil. Então, esse é o tipo de coisa que o presidente da República devia estar dizendo. E não, e vai nomear um ministro evangélico. Se o sujeito for competente em entender de leis e respeitar o que está dito na Constituição, pode ser evangélico, pode ser marcombeiro, pode ser espírita. Isto pouco importa. É preciso que o personagem seja preparado para ser ministro do Supremo. Dica, Constantino. Olha, indicar ministro para o Supremo Tribunal é uma das funções mais importantes de um presidente. Nas eleições americanas, o Trump foi eleito, em boa parte, ele teve muito apoio em votos por conta disso. Foi muito usado na campanha. Falando, cuidado com quem você vai votar e quem você vai eleger, porque vai indicar pelo menos dois novos justices. E isso impacta anos e anos à frente. Não só os quatro anos de mandato. A gente está vendo o poder enorme concentrado na mão de ministros, de onze ministros do Supremo. E o poder, inclusive, de estrago que isso tem. Para o bem ou para o mal e, normalmente, mais usado para o mal, no caso brasileiro. Então, é uma decisão muito importante. Isso tem que ser levado muito a sério. Eu acho muito lamentável que o critério seja a religião. É óbvio que eu entenderia se, por isso, o presidente quer dizer que é importante ser alguém ligado a esses valores originalistas e tudo mais. Só que não é o caso. Ele está jogando para a plateia dele a base do eleitorado dele evangélica e querendo, obviamente, provocar. Já foi usado critérios semelhantes, já foi utilizado antes, para a escolha de ministros que sejam totalmente desalinhados com essa questão de notório saber jurídico e de reputação ilibada. Por exemplo, o Lula teria escolhido o ministro Joaquim Barbosa por conta da cor, da raça, entre aspas. Isso foi dito, inclusive, por gente próxima do Lula. Saiu na coluna do Anselmo Góes na época. Ministras foram escolhidas por serem mulher. São mulheres, então são escolhidas. Claro que carregam outros critérios, mas o principal é, agora preciso apontar uma mulher. Agora quero apontar um negro para dar uma satisfação aos movimentos raciais. Tudo isso tem a ver com essa época que a gente está vivendo, de política identitária. Essa coisa que separa os indivíduos com base em grupos coletivistas. Então tudo isso é muito lamentável, na minha opinião. Eu acho que os progressistas da esquerda têm muito culpa disso. Basta ver a quantidade de análises feitas na mídia e por esses jornalistas todos com viés mais progressistas. Quantas mulheres tem no Ministério do Presidente? A provocação vem da própria imprensa. Então se esse é o critério, ora... Então quantos evangélicos tem no Supremo? Nem um. Então eu acho que o Presidente está reagindo à mesma moeda dessa turma progressista que só enxerga grupos estanques, classes. Política identitária que está na moda aí para a esquerda e não mérito individual. Então eu acho que o juiz tem que ser alguém que vai respeitar a lei. Inclusive votando muitas vezes contra suas convicções pessoais. Isso faz um bom juiz. Como dizia Antonin Scalia, um dos melhores diantes que a Suprema Corte americana já teve. O juiz que vota sempre de acordo com aquilo que ele gosta não é um bom juiz. Ele tem que votar de acordo com aquilo que a Constituição determina. Então é muito mais importante esses quesitos do que olhar se o sujeito é evangélico ou não. Eu acho lamentável isso tudo que está acontecendo, a reação bolsonarista e a provocação progressista. Tudo isso é muito lamentável e é o mundo que nós estamos vivendo. Onde as pessoas deixam de enxergar méritos individuais, as questões nesse sentido e passam a enxergar apenas grupos. Grupos coletivistas. Isso é realmente triste. Agora, dito isso, é óbvio que há um preconceito muito grande com os evangélicos no Brasil por conta dessa elite supostamente esclarecida, que se considera ungida, tipo os discursos do Barrosão, que se considera alguém iluminado que veio para tratar a Constituição como quase um organismo vivo. Ele se enxerga como um legislador sem votos. Isso é temerário, isso é assustador. Então é importante que tenha um contraponto. Pelo menos alguém que vai dizer e falar você quer legislar a favor de aborto sem previsão legal, sem Constituição e tudo mais? Não, voto contra porque é contra minhas crenças. Então é um contrapeso na mesma moeda. Só que eu acho que tudo isso degrada o que deveria ser um bom Supremo Tribunal Federal. Vélez, só antes de passar para você, a ministra Rosa Weber concluiu o voto, portanto agora 4x1 no Supremo acompanhou a divergência, junto com o Moraes, o Fachin e o ministro Barroso. Então, portanto, aquela lavada lá vai se concretizando por enquanto, 4x1 contra o Toffoli. No TRF4, o desembargador Thompson Flores também votou com o relator, portanto 3x0 pela ampliação da pena do Lula. E sobre as falas do Bolsonaro? Importante esse voto da Rosa, porque isso já consigna uma maioria, a meu ver, Brown. Já devemos ter aí 6 votos a 5, pelo menos, pelo compartilhamento sem restrição, porque Carmen Lúcia e Luiz Fux devem ir nessa mesma linha. E se o decano for, aí se faz um placar de 7x4, longe, portanto, na margem apertada. Então, mas ainda assim, eu acho que mesmo sem o voto dele, já dá para dizer que haverá uma maioria a favor do voto do Alexandre de Moraes, o da Rosa era uma incógnita, ela votando desta maneira, acho que ela perfaz uma maioria pela divergência. Voltando à questão do Bolsonaro, eu concordo totalmente com o Rodrigo, estava pensando exatamente sobre essa ironia, o fato do Bolsonaro se ligar a questões identitárias na hora de indicar o seu primeiro, de 4 até que ele pode indicar ministros do Supremo, ele terá direito a indicar 2 neste mandato, Celso de Mello se aposenta no ano que vem, Marco Aurélio Mello no outro ano, em 2021 e se for reeleito, mais 2 ministros. Então, são até 4 que ele pode indicar, se não mudar a regra de idade para aposentadoria de ministros do Supremo. Existem emendas voltando ao que era, voltando aos 70 anos para aposentadoria de ministros. Então, na regra atual, ele pode nomear até 4, com certeza nomeará 2. O mais cotado, o terrivelmente evangélico, o mais cotado para ascender ao Supremo, é o atual advogado-geral da União, André Vendonça, que está fazendo um intenso lobby para assumir essa próxima vaga, passou na frente do Moro. E é uma pena lamentável que seja esse o critério. Achava lamentável, já quando eram as outras cotas a que o Rodrigo se referiu, acho que tem de ser o notório saber jurídico, o principal fator, a nortear as escolhas para ministros do Supremo. E eu acho de todo lamentável o uso que o Bolsonaro tem feito da religião, com proselitismo político à custa de religião. Esse culto palanqueiro na Assembleia de Deus não tem nada de nova política. Isso é o que sempre foi feito, a Assembleia de Deus já foi para lá, foi para cá, foi petista, foi tucana, foi malufista, foi cassabiana e agora é bolsonarista, ungindo o Bolsonaro como líder. Essa confusão, a meu ver, nefasta para a compreensão da política que ele faz entre o que é papel do eleitor e o papel de Deus nas decisões, querendo se colocar como um ungido, um escolhido por Deus e não como alguém eleito em regras terrenas, portanto, dos homens e não de Deus, e que pode ser derrotado futuramente por homens e não por Deus. Se ele perder, não terá sido Deus, terão sido os eleitores. Então, eu acho tudo isso muito lamentável e perigoso, porque está vindo numa escalada, está sem controle e eu achei também que ele incorreu em outro vício da antiga política, que foi usar esse culto para coletar assinaturas para o seu partido, Aliança pelo Brasil, para a criação do partido. Os cultos evangélicos estão sendo usados para isso e ele viajou para esse culto como uma viagem oficial da presidência da República. Então, também misturando questões, além de religiosas com políticas, questões partidárias com questões de governo. Tudo muito lamentável. Você chamou, Rodrigo, só para não estourar muito o nosso intervalo, eu te peço que seja rapidinho. Vai lá. Não, é bem rapidinho, só para concordar com a Vera nisso, que é o seguinte, o presidente acreditar que foi um toque divino ele ter sido salvo e ter sido eleito, tudo bem, mas ele misturar dessa forma no discurso, o messianismo com a política é algo muito perigoso. Eu estive ontem no comício do presidente Trump, primeiro desses comícios que eu fui, aqui pertinho da minha casa, e fiquei muito impressionado com esse caráter messiânico do Trump. É uma coisa, realmente, a política virou um showbiz, é o entretenimento. E a entrada do presidente é análoga à entrada de um popstar. Realmente, as pessoas transferiram o sentimento religioso para a política. E isso nunca é saudável.